Que legal, quer ter você aqui com a gente na N Sports Para mais um grande jogo do Campeonato Paranaense Esta é a nona rodada e o Coritiba recebe o Maringá no Colto Pereira Jogo entre as equipes que decidiram o Paranaense de 2022 E olha, apesar de um certo equilíbrio histórico Naquela final o Coxa venceu os dois jogos e venceu os últimos cinco Colocando para cima do Maringá uma boa vantagem nos confrontos diretos O Dogão por outro lado chega a esta partida como desafiante Afinal de contas é o terceiro colocado atrás do próprio Coritiba E também do Atlético Temperatura tem 18 graus na capital do Paraná E você que está com a gente aqui curtindo na N Sports O vídeo também no Youtube Deixe o seu recado como já fazem por aqui o Pedro Siqueira Aqui é Dogão, a Eliette, o Adriano Macedo, o Manel, o Marcelo, o Nicolas Todo mundo mandando recado para cá, o Félix também Opa, tem outro, o Pedro Siqueira Esse é Verdão, chovendo em Curitiba, hein? Curitiba e Maringá é o jogo que você acompanha com a gente por aqui comigo E com ele, Léo Fontes Tudo bem, Léo? Boa noite Tudo bom, Napoleão Um grande abraço para você Boa noite Boa noite a todos que acompanham o Campeonato Paranaense conosco Aqui no Youtube, também na Sky O Campeonato 2024 está muito legal, muito interessante Muito equilíbrio na parte de cima da tabela Entre Atlético, Curitiba e o Maringá Hoje se enfrentam duas dessas equipes Por isso o tamanho do jogo é enorme, vale muita coisa Vale o teste com as equipes fortes Vale também, obviamente, a melhor classificação no campeonato Se o Curitiba vencer, depois recebe o Atlético Pode fechar com duas vitórias Uma nessa rodada e uma na próxima Pode fechar a primeira fase como primeiro colocado Se não conseguir isso, pode ficar também atrás De repente perdendo para o Maringá hoje Então é um jogo que tem um valor muito bom Para medir as forças das grandes equipes do campeonato Campeonato esse que tem muito equilíbrio Para o restante dos times que vão se classificar E para quem está lá embaixo lutando para cair Ou não A gente deu um mergulho nos dois vestiares E a gente vai curtir agora os destaques de cada equipe A começar pelo Coxa O mandante da partida aposta muito nele Robson, 32 anos Já passou pelo Curitiba Antes Esteve no Fortaleza E é o artilheiro do campeonato Com sete gols marcados Quatro a mais Que o Pablo e que o Vini Faria Que vem logo na sequência Um grande início de ano para o Robson É um dos melhores jogadores do campeonato certamente Um cara que faz muitos gols Tem conhecimento da camisa, da casa Tem muito respeito da torcida E tem muita dedicação Ele se dedica muito à equipe Não é um cara tecnicamente brilhante Mas ele é um bom jogador E fazedor de gols E a torcida adora isso E vai ter em breve a companhia do Leandro Damião Já já a gente fala mais nisso Já pelo Dogão O destaque é o Serginho 33 anos Esteve na portuguesa No segundo semestre passado Portuguesa de São Paulo E marcou o gol contra o PSTC Só que mais do que isso, hein, Léo? Ele é o principal jogador em assistências na competição São quatro até aqui Serginho voltando ao Dogão Serginho é um meia, né Que hoje camisa 10 da equipe do Maringá Bate escanteio, bate falta Lançamento, virada de jogo Chuta muito bem no gol Um cara inteligente Às vezes volta para buscar a bola No campo de defesa Porque já foi volante também Quando era da categoria de base do Santos Então o Jorge Castilho Que a gente está vendo na imagem Adora o Serginho E o Serginho também adora trabalhar com o Jorge Castilho E eu adoro trabalhar com você Adoro trabalhar aqui na N Sports E também adoro trabalhar com o nosso Guilherme Moreira Que está ao vivo no Alto da Glória Para trazer informações das duas equipes Está chovendo hoje, hein, Gui? Tudo bem por aí? Fala, Napo Fala, Léo Todo mundo ligado aqui na transmissão da N Sports Sabe comigo, né Já fez alguns jogos comigo, Napo Ou chove muito Ou é muito calor, né Não tem meio termo comigo aqui Nesse campeonato Paraná Hoje está um pouco nublado Uma chuvisquinha por enquanto Espero que não chova mais forte Agora falando do jogo Curitiba muito bem no campeonato Vice-líder com 19 pontos Aqui dentro do Couto Pereira Está invicto Com 100% de aproveitamento Se vencer hoje Pode dormir na liderança do Campeonato Paranaense Para essa partida Várias mudanças Sete ao todo Os principais retornos do goleiro Pedro Morisco E do atacante Robson Estreia na zaga do Benevenuto Vindo de empréstimo do Fortaleza E na lateral direita Uma improvisação Volante Vini Paulista Conversei com o técnico Guto Ferreira Que falou que o clássico Atletiba de domingo Não influenciou na escalação de hoje Vamos escutá-lo Não tem como pensar De forma coletiva Você tem que pensar Jogo a jogo Os mesmos três pontos de um Os mesmos três pontos de outro Embora O de domingo Seja um campeonato à parte Mas não tem como jogar o de domingo Sem jogar o de hoje Então Vamos trabalhar para fazer o melhor hoje Fazendo o melhor hoje Vamos trabalhar para fazer o melhor domingo Isolado um do outro E é assim que a gente Está pensando Jogo a jogo Já o Maringá Também está muito bem na tabela O terceiro colocado com 18 pontos Também tem essa possibilidade De assumir a liderança Pelo menos provisoriamente E depois amanhã Torcer por um tropeço do Atlético Que tem 20 pontos Para essa partida Uma alteração só O zagueiro Vilar Entra Sai o atacante Bruno Lopes Então uma formação de três zagueiros Contra o Curitiba Aqui no Couto Pereira Conversei com o técnico Jorge Castilho Que falou que o Maringá Precisa jogar aqui também Não pode abdicar da bola Para conquistar os três pontos Vamos escutá-lo também A esperança de fazer um bom jogo Estudamos bem o Curitiba Nós sabemos a força que é o Curitiba Jogando no Couto Pereira É um jogo de confronto direto Onde nós temos que também nos impor Dentro desse jogo Para que a gente possa sair com resultado positivo E buscar sempre a primeira colocação Mas nós temos que respeitar Porque eles são o mandante E o favorito no jogo Muito bem Ouvimos cada personagem Um de cada lado Os dois técnicos Vamos começar rapidamente aí Léo Para você falar do Guto Não dá para separar o Atletiba Do jogo de hoje Especialmente O Clássico tem outro peso É claro que tem uma vitória Anima o dobro Uma derrota Preocupa muito mais Mas além de tudo isso Mesmo pensando na competição São dois jogos em casa Então você tem a chance De garantir um primeiro lugar Exato São dois jogos em casa Não dá para poupar No jogo de hoje Pensando no jogo contra o Atlético Até porque o planejamento Do Curitiba Já vem sendo feito Desde a primeira rodada O time está rodando Muitos atletas Rodando muitos jogadores Então Não chega a impressão Pelo menos que a gente tem Que não chega ninguém cansado Para o jogo de hoje Está todo mundo inteiro Até porque todos eles Estão tendo um revezamento Então acho que isso Não faria nenhum sentido O sentido hoje É o Curitiba jogar Com o time principal Para ganhar do Maringá E ter o mesmo time principal Para jogar contra o Atlético E estrear na Copa do Brasil também Agora é o momento De todo mundo jogar E jogar sempre Com a maior força E do lado do Maringá O Jorge Que conhece bem o Couto Pereira Decidiu aí um estadual Acabou perdendo Vai tentar o que Você acha hein Eu acho que ele vai tentar Jogar com três zagueiros A parte de central da zaga O seu miolo central de zaga Evitar umas jogadas Que o Curitiba tem Principalmente de linha de fundo E quando tiver a bola Aproveitar contra golpe Contra ataque Transições mais rápidas Já é um time vertical mesmo Normalmente já é assim Mas hoje ele fecha um pouquinho Aquele miolo de zaga Por conta dessa bola aérea do Curitiba Jogadas em lateral do Curitiba Que são muito fortes Equipes em campo Nós vamos ouvir a execução Dos hinos do Estado do Paraná E também o hino nacional brasileiro Enquanto isso Quero pedir pra você Deixar o like No vídeo Você que está no Youtube Estamos com pouco mais de mil Aparelhos conectados Dá pra chegar a cinco mil Hino brasileiro 4 mil A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL onunle pode pode jogar com mais tranquilidade com mais sol com uma equipe UM mais solta e agora a chequeira forte do Marcos Vinicius tem sangrado até o próprio jogador do time excessos de vontade O José Carlos está aqui com a gente dizendo a nSports é uma mãe e tem coisa melhor do que ver um jogo ao vivo e em qualquer lugar do planeta no celular no tablet na smart Sv pra quem tem Sky mais na sua televisão E de graça, Léo Faça Só mãe que faz isso mesmo Bela comparação Sai para o jogo aqui o Dogão Passe do Marcos Vinícius por dentro Recuperação do Coxa Bianchi Tocou errado Se manda o time do Maringá Bola toca ali no Jamerson e vai embora César Augusto está aqui com a gente Entendeu? O Edson Soares, o Elton La Roca Muita gente mandando recado para a gente Chikoski também por aqui Opa, teve um toquinho de mão Ali do Maurício Foi involuntário, mas foi Exato, né, abriu demais o braço E aí mesmo sendo involuntário Esse toque tem que ser Marcado pela arbitragem, é uma falta perigosa Já que o Serginho bate muito bem Na bola Temos dois minutos de jogo Você está vendo aí o Meurer Voltando para ajudar ali atrás É falta para o time do Maringá Movimentação na grande área Vem cobrança do Marcos Vinícius O toque, ela está viva para o gol Gol Do Maringá De Rodrigo, camisa número 8 O tocão sai para cima e já morte o Coritiba no comecinho do jogo Você revê a cobrança, Marcos Vinícius mandou lá dentro A defesa não afastou Ela se ofereceu a Rodrigo que botou na rede Por outro ângulo, gol de abertura do placar no Couto Zero para o Coritiba Um para o Maringá Belíssima cobrança O Rodrigo vem de trás E ele consegue tocar na bola Ele desvia ali com o peito E a bola sobra para ele mesmo Cutucar para a rede por baixo ali do Pedro Maurício Que não pôde fazer a defesa Ele sai até bem o Pedro Mas ali não dá tempo Sai o primeiro gol do jogo Na bola parada Num lance em que a bola bate na mão do Maurício Antônio O cruzamento do Marcos Vinícius Muito bom também para a área Usando a bola parada O Maringá faz um a zero O Maringá que está invicto no campeonato É o Maringá de momento pulando para a primeira posição Com 21 pontos Passando o Atlético que tem 20 Deixando o Coritiba também para trás O Xatém 19 O Curacão entra em campo amanhã Contra o quarto colocado do campeonato Que é o Operário com 13 pontos Então nessa rodada nós temos duelos entre os quatro primeiros O Operário que também cresceu demais Nos últimos jogos Conseguiu três vitórias consecutivas E volta a brigar Não só a terceira vitória veio Que foi muito importante Como também o número de gols feitos O Operário estava com dificuldade para marcar gols Foi goleado no Couto 4 a 0 Exato Tinha quatro gols na competição E fez quatro gols no último jogo Ou seja, em sete jogos fez quatro gols No oitavo jogo fez quatro também E aí conseguiu melhorar bem Confiança sobretudo do time do Operário Que vai chegar para as fases decisivas também Um bastante confiança e um bom time Já estamos passando dos 17 mil aparelhos conectados Deixe seu like aqui no nosso YouTube Inscreva-se no canal É a nona rodada do Paranaense Serão 11 na primeira fase E no domingo A partir das 5 da tarde Cobertura completa na N Sports Com o Atletiba Nossa equipe estará no conto Pereira Passamento feito Maurício chega ali Bate para cima Moxa tenta sair para o jogo Aperta o Maringá Busca ali o Figueiredo Desarmado Se manda o Dogão de novo Boa oportunidade Na finta O chute para o gol Morisco Chegada boa do time do Maringá De novo Você vai rever a roubada de bola Em cima do Figueiredo Eram 4 contra 4 E no arremate Morisco Vou até um tapa nela De novo Uma boa jogada ali por dentro Na chegada do Dogão É E o Morisco Ele tentou segurar a bola Não era Essa bola não é para segurar não Essa bola é para rebater Poderia ter sofrido uma falha Percebe como ele faz o movimento errado Tentar encaixar a bola Mas essa aí era para rebater Poderia ter dado ruim Escanteio Vem para a grande área Ela vai sobrar lá pela esquerda Chute direto Pro gol Morisco De novo Já vai se destacando O goleiro do Costa A tentativa dessa vez Foi do Serginho Que foquetaço É mais um escanteio Olha o Maringá É O time está vertical Espera o Curitiba Rouba a bola Parte sempre em velocidade Com poucos toques Chegando ao gol Experimentando de longe A segunda chute de fora da área As duas vezes O Pedro Morisco Teve que fazer a defesa E jogar para escanteio Serginho mesmo na bola Vai para a cobrança Você vê a movimentação Na grande área do Curitiba Marcação Se mexe ali o Tito Cobrança Nas mãos do Morisco Feito Cobertura do Benvenuto Para que ela fique com o Pedro Morisco Muita gente ligada com a gente O Dante E a Gi O Gabriel A Denise E o Paulo Todos coxas brancas Curtindo o jogo De momento Não curtindo muito Daniel Ribas Também está assistindo o jogo Está preocupado com o Verdão Que está atrás do Dogão No placar Você pode mandar seu recado Pelas redes sociais Pelo Youtube Tem torcedor do Maringá Tem torcedor do Curitiba Tem torcedor do Atlético Dando aquela conferida No rival também Muita gente ligada aqui Na Enesport Já com 17 mil aparelhos Vem Coxa Bianca Que tentava o passe Roubada de bola Do time do Maringá Sai de trás aí Com Marcos Vinícius Lançamento No domínio Negueba com ela Abertura É na ponta Vem buscar o Serginho Sai para um dois Chega bem a marcação Chegou por lá O Vini Paulista Para tirar Na linha de fundo Vem Maringá O toque fraquinho Nas mãos do Morisco É tentou fazer O cruzamento Ali o Sergina O jogador do Curitiba Chegou para desviar E a bola sobrou Para o Pedro Morisco O Curitiba ainda não conseguiu Fazer o seu jogo De troca de passe De empurrar o adversário Para trás E caminhar com a bola Principalmente Percebe que o Ronald Está saindo toda hora A caça do Figueiredo No meio de campo Figueiredo que é uma Uma grata surpresa Do Curitiba Quem conhece o futebol Do Figueiredo Sabe que é um grande jogador Mas Ele começou muito bem No Costa Não se esperava tanto Tão rapidamente Essa adaptação Do Figueiredo Que é um dos principais Jogadores da equipe Chuta muito bem De longe Jogador técnico Muito bom Jogador Muito boa contratação Lançamento feito Tenta ficar com a posse O time do Maringá Bianchi aperta Ex-jogador do próprio Dogão Lá de trás Bate para frente O Ronald E ela vai embora Curitiba Já anunciada Léo Fontes E é uma grande Contratação Borja Muito experiente O Damião Jogador que Uma bela presença Diária Não é um centroavante De pouca mobilidade Pelo contrário Se movimenta bem Cabeceia bem Tem boa técnica Se ele estiver bem Fisicamente ainda E com vontade Tenho certeza Que será um ganho Muito bom Olha que escapada boa Marcos Vinícius Foi para o cruzamento Tem desvio Ela sai em escanteio Muita gente participando Com a gente O Newton César Napo Veio curtir um rock Aqui na Zumbi Walk Zumbi Walk É o carnaval de Curitiba As pessoas se fantasiam Lá de zumbis E saem andando Dessa vez não deu Mas Domingão Eu estou aí no colto Eu, Paulo Jameli Márcio Júnior E o Guilherme Moreira Que já está lá Escanteio cobrado Desvio Tem arremate de longe Interceptado O passe se manda No contra-ataque O time do Curitiba Robson com ela Está aí o artilheiro Do campeonato Botou na frente Boa bola Vini Paulista Chegou Cruzamento feito Chega ali bem O Vilar Para ajeitar A bola aqui Já sai da área O Guilherme Que estava pertinho Na hora do gol Já já vai trazer O detalhe Para a gente Lançamento feito Pode ser agora Guilherme Moreira Maringá está na frente Numa bola cruzada Na grande área O que você viu aí Debaixo de detalhe Hein Guilherme Já já o Guilherme volta Com a gente Reposição do Damison Vem de novo Ali o time do Dogão Chega rasgando Lá de trás O Maurício Lateral Para o Maringá Olha o Robson Uma coisa que ninguém Pode falar do Robson É da dedicação A essa camisa Com certeza Um jogador muito dedicado Comprou a ideia Do Curitiba Desde sempre Nas suas passagens Pelo coxa Marcos Vinícius Soltou errado a bola Boa escapada Que lindo lance Dois chapeuzinhos E a falta Esse Morelli É abusado Estava abrindo Uma chapelaria Ali O Morelli Partindo para cima Foi derrubado Pelo Andrei E o Maringá Muito à vontade No Couto Pereira Dá uma olhada aí Como ele carrega a bola Faz o primeiro chapéu No Meuler Vem para cima Do Andrei Que impede com falta Dá falta né Deixou o corpo Para derrubar O Morelli Que é um excelente jogador Um grande brasileiro De primeira divisão Com o Goiás Para a volta Para o Maringá Tem muito time De olho dele Nele também No segundo semestre Do Campeonato Brasileiro O Serginho bate bem Daí O Marcos Vinícius também O Bianchi Outro jogador Que bate bem na bola Mas o Bianchi No caso Vai estar na barreira O Bianchi está do outro lado Ano passado Era um perigo Agora ele está ali Preocupado A gente está vendo aí Os dois jogadores É o que acontece Caique está por ali também Falta frontal Morisco está preocupado Está chovendo Ó Gritando ali O Maurício Querendo o melhor Posicionamento da barreira Quase 13 1 a 0 O Maringá Mais um grande jogo Do Paranaense Para você aqui Na N Sports Vem cair Que não A cobrança trocada Bate No Bianchi Falei para tomar cuidado Com o Bianchi É Tirou a bola Demison Manda para frente De novo Marcos Vinícius Passe feito Benevenuto no corte Jamerson bateu para cima Tenta escapar o Coritiba 1-2 A tabela não sai Cobertura foi bem feita Escapa bem o Maringá Boa proteção Do Zé Vitor Colocou a frente Vem o Jamerson Pega a sobra Boa bola Para o Robson De lento Passe para o Bianchi E aí a falta Cometida Chegou para matar Jogado o Morene Chegou bem Porque o Bianchi Se ele consegue Levar um pouco mais a bola Ele errou o domínio O Bianchi Mas se ele consegue Levar a bola para a ponta Tinha menos jogadores Ali do Maringá Do que o normal Perdeu a bola Lá no ataque E propiciou Esse contra-ataque Para o Coritiba Posse de bola maior Do Maringá No ponto Pereira E a chuva aperta Na Guilherme É isso mesmo Já coloquei Minha guarda-chuva Aqui Porque está pegando Porque eu trouxe A capa errada O banco do Coritiba A reação no gol Foi de Gol contra Porque ficou todo mundo Sem entender E pediram para o time acordar Lançamento para a grande área Corte feito pelo Vilar Coritiba tenta estabelecer Um pouco de pressão Está jogando em casa Está perdendo o jogo Você com a gente Aqui na N Sports Está vendo essa descida Passe do Figueiredo Abertura ali Na ponta direita Vem de novo Figueiredo Cruzou para trás Robson ajeitou Tentou A finta Morelli vem para tirar Insiste Mantém a passe ali O time do Coxa Jamilson Recebeu Olhou Pediu algum apoio Quem vem de trás Andrei Andrei mesmo Conserta Solta lá pela direita Acelera o Vini Paulista O Vini Paulista O Vini Paulista Olhou Cruzou Na área De cabeça O corte do Rona Onde ela vai embora Lateral A impressão que a gente tem 15 minutos de jogo O Maringá veio jogar o jogo decisivo E o Curitiba veio jogar um jogo normal Na parte de agressividade Muito mais forte o time do Maringá Até o momento Sem a bola Com a bola Uma equipe muito intensa Em todos os movimentos O Curitiba ainda não conseguiu entrar Na mesma rotação do jogo Que o Maringá Descanteio para o Coxa É a nona rodada De 11 Do Paraná Isso como que passa rápido Já estamos Encaminhando a fase final Descanteio para o Coxa Figueiredo se afasta Você vê a movimentação Linha em 3 Bianchi está aqui Robson no fundo Bola na direção deles Ela vai sobrando na grande área Benevenuto Foul Falta Uma falta em cima do Andrei Que vai render cartão amarelo Ali para o Vilar Me pareceu involuntário Nem por isso menos falta Enquanto o Andrei Teria uma chance muito clara De bater no gol O jogador do Maringá Estava caído A gente vai rever agora Olha só Benevenuto sobe Ela sobra ali Aí vem o chute Está aí A tentativa do Nequeba E atrás da bola Ele acaba fazendo a falta O Nequeba Ele não percebe A chegada do Andrei E aí ele coloca o corpo Na frente E derruba o Andrei Que vinha mais rápido Então mesmo sem querer Também achei falta Aí de novo o lance É uma discussão O like aqui Está precisando de mais like No vídeo Corre lá Deixar seu like É de graça E avisa outras pessoas Que nós estamos ao vivo Aqui Com o Campeonato Paranaense Falta Robson ou Andrei São duas opções Andrei vem Bateu não Robson nela Bateu pro gol Gol Do coxa De Robson Do artilheiro No campeonato Chegando a oito Gols Na competição Cobrança ensaiada A barreira abriu Robson bateu Ela foi E o Demison Já não via mais nada Bola na rede Está tudo igual Um Para o coxa Um Também para o Maringá Leo Fontes Que pancada do Robson Uma falta besta Uma falta sem querer Até Feita Pelo Negeba Na entrada da grande área E aí um trabalho Da comissão técnica Passa o Andrei Pela bola Quando passa A barreira se desfaz Um pouco Jogadores se distraem Robson chuta Muito forte Quando o goleiro vê A bola já passou Não tem tempo nem de reação Belo gol do Robson Coritiba chega Ao empate da bola Parada também Aos dezoito Quinze minutos depois O coxa empata O jogo No alto da glória Um a um É o placar Serginho com ela Você com a gente Já estamos chegando A vinte e seis mil aparelhos Muito obrigado Mandando recado aqui Muita gente O Johnny Cervantes Leonardo Camargo Na pô Assistindo o jogo E o Guilherme Moreira Assistindo lá no conto O Robson chegou A quarenta e dois gols Pelo Coritiba E passou O Kleber Gladiador Nesse século Está atrás apenas De Rafinha Marcos Aurélio E Keyson Keyson que lidera Com setenta e dois gols E que foi artilheiros E que foi artilheiro Do Brasileirão Uma marca importante Do Keirson Um jogador E também passou Olha o desvio E o toque do Negeba Morisco Vai lá embaixo Bola saiu fraquinha Nos canteio Acontece Acontece também Normal No jogo de duas grandes equipes Que estão bem no campeonato Vai ter essas alternâncias De movimento Durante o jogo Mas o time do Maringá Ele faz uma pressão Muito boa É uma equipe Sempre muito agressiva Na marcação Não permite que o adversário Fique com a bola Sempre roubando Partindo Em velocidade Então acho que Vai ser normal Essa alternância Durante o jogo Tem gol no Paranaense A gente já vai avisar Aqui O Jamerson faz a cobertura E fica com o lateral O PSTC Empata com Não, o Galo Empata O Galo Empata Um a um Com o PSTC O do Ítalo Outra esquerda Marcante Bom jogador Passa do Morelli Vem o desastre Olha o Robson Ele está em todos Os lugares do campo É um jogador Que já caiu Nas graças Da torcida Coxa Branca Sai ali de trás O Ronald Boa finta Do Morelli Faz o passe Serginho Não domina Vem desarme Na briga Pé de ferro Ela está viva ainda Meurer com ela Deu uma olhadinha Acho bem no meio Desce o Coritiba Apertura na ponta É para ele Robson Chegou Vai para a finta Desarmado Na bola Tito Foi quem tirou Se manda o Maringá Para tentar um contra-ataque E buscar o Serginho Chega para o domínio Ali na ponta Mais uma vez O Kaique Serginho Troca passes Bola no fundo Ela vai embora Tiro de meta Para o Coxa Você vê como é que O Beneveno está aí com a cara De poucos amigos E a canetinha aí do Morelli Em cima do Giovanni Meuri O time do Maringá Ele chega muito rápido Essa verticalidade Difícil você marcar isso O tempo todo Quando a equipe rouba a bola Ela parte com dois, três jogadores Sempre com muita velocidade E aí o Curitiba Tem que ajustar Uma contra-pressão Para não permitir Essa saída Do time do Maringá Se não ajustar Essa contra-pressão Vai ficar tomando contra-ataque Muito perigosos Os contra-ataques do Maringá Acabou? Fala Gui O Morelli chegou a ficar fora Dos primeiros jogos do Maringá Nesse campeonato paranaense Porque ele era alvo Do Grêmio Ele se destacou E sendo emprestado O ano passado Para o Goiás Na disputa da Série A Fez quatro gols Em 39 jogos Só que o Grêmio Acabou contratando O Duqueiroz Ex-Corinthians Desistiu dele E agora o Morelli Vai para o seu terceiro jogo No Paranense Pelo Maringá É, por falar em Grêmio Tem um recado aqui De quem? Deixa eu achar aqui É... Cadê? O Igor Spangerberg Um abraço para o meu amigo Ele tem saudades Do tempo do Tinga No Internacional Mas o Tinga Jogou no Grêmio também, né? É, o Tinga Era um excelente jogador, né? Agora, por que ele está falando isso Num jogo do Curitiba? Ah, porque ele deve estar fazendo Alguma pegadinha É isso Ele é humorista, entendeu? Então ele quer que eu fale aqui Que o Tinga estava Em algum lugar, entendeu? É, mas aqui não, cara Aqui não Olha esse lançamento O Demison fica com ela Os caras estão tentando Agora há pouco tinha um restaurante mexicano Que fala das belezas do México, né? Ah, tem, também é essa Tem, tem Essa eu não conheço A pessoa vai olhar aqui Os caras vão, eles vão treinando Gira a bola o time do Maringá Lá de trás saindo o Ronald Bate para frente Bola de graça para o coxa Aí está o Penevenuto Bom reforço, Léo? Eu acho bom reforço Zagueiro sério, forte, né? Um jogador que tem experiência Foi bem no Fortaleza E acho que principalmente Resolveu o problema, né? Com o Cevich Que era um problema O jogador não sai da ponta Tem problemas Ele não vai nem entrar no mérito Porque a gente não sabe O que é verdade aí Nesse caso ou não, né? Mas ele não ia ficar Então Houve um acordo inteligente Acho que para as duas equipes Para o Fortaleza E para o Curitiba E tem isso Às vezes o cara troca de time Vai bem, se adapta à cidade Pode ser que ele goste mais De praia do que Da urbanização curitibana Sei lá, eu Isso existe, né? O Benevenuto se adapte mais ao frio Tem, tem isso também Tudo isso funciona Desarmo ele do Jamerson na bola Fala aqui É bom destacar que o Cevich Custou 6,2 milhões ao Curitiba E mais 20% dos direitos Do Rafael Veiga Do Palmeiras Mas não funcionou aqui no Curitiba Foi emprestado agora Para o Fortaleza Até o final da Série A Até o final do ano Essa é uma boa discussão também Porque o Veiga Foi negociado aí com o Palmeiras Com esse percentual Amortização Do percentual De um jogador que já faz época No Palmeiras Revelado pelo Curitiba Com passagem boa também Pelo Atlético Ligueiredo disputava ali Toque final É, acertou É, pronto Toque final foi do Ronald mesmo Que na teoria Marcar, hein De novo ele O Robson Aproveitou a movimentação E o Marcos Vinícius Viu bem ele por ali Se o Marcos Vinícius Não chega Não chega para tirar Para a escanteira O segundo do Curitiba Serginho chamando a atenção Ali do André Ricardo Martins O árbitro Para o que será, hein Condição legal Marcos Vinícius chega É, escanteio de novo Friso nela Levantou para a área Quarto de feito Tenta escapar o Maringá Jamerson fica com a sobra De novo Jamerson Tenta levar o coxão O ataque pela esquerda Escapa bem Andou lá dentro Teve o corte E ela vai embora O Pedro está em Ibaiti Curtindo o jogo O Júlio e o Jeff Miranda Estão assistindo a partida Torcendo pelo coxa E o Galo Branco Está assistindo aqui Também participou com o Superchat E você pode fazer isso mesmo Mandar seu recado para cá Também pelo Superchat Aperta o Curitiba na saída Ela vai saindo em lateral O Curitiba conseguiu Igualar um pouco mais as forças Estava falando lá no começo A impressão que se dava É que o Maringá Estava jogando um jogo da vida E o Curitiba um jogo mais ou menos Porque a diferença de intensidade Era muito grande das duas equipes Principalmente da parte De agressividade sem a bola Na marcação E o Curitiba começou agora A encaixar melhor o seu jogo A melhorar a sua marcação A evitar mais os contra-ataques Do time do Maringá E ter um domínio melhor da bola Até esse momento Nesse momento O Curitiba está melhor no jogo No começo A equipe do Maringá Estava melhor na partida E você viu aí Que tem gol É do Maringá Mas é do Galo Maringá Que vira para cima Do PSTC Com o Neto Acará PSTC 1 Galo Maringá 2 Jogo que também tem transmissão Da N Sports E nisso surgiu o cartãozinho Para o Vilar É um resultado péssimo Para o PSTC É uma lanterna do campeonato Tinha 1x0 no placar E estava pendurado Napo Ah então está fora Do próximo jogo Maringá Que tem o Cianote Em casa No fim de semana Tenta vir o Dogão Negueba perdeu Aperta o Curitiba Vai o próprio Negueba Brigar ali Para tentar recuperar A posse do Frizo Consegue o passe Morelli Olhou o Marcos Vinícius Botou em velocidade Serginho Benevenuto Joga a série E tira para a lateral Chega com vontade ali E aí depois Ajuda a levantar Foi na bola Correto Foi na bola Serginho Entendeu a situação Lateral para o Dogão Está 1x1 Um bom jogo Que você curte com a gente Na N Sports Lançamento para a área Jamerson tirou Marcos Vinícius Vai para a finta Falta Falta do Frizo Em cima do Marcos Vinícius De novo Chance de mandar A bola lá dentro Da bagunça Olha o drible E a fauna E a fauna O Frizo Que é outra Contratação Que deu muito certo Tem jogado muito bem Tinha ido bem já No Tombense E agora no Coritiba Também é uma grata Surpresa O Coritiba foi bem O mercado Trouxe bons jogadores Por isso a campanha É muito boa Marcos Vinícius Para o Maringá Está participando Com a gente Aqui também A gente está vendo O número de faltas No jogo Em 31 minutos 7 4 a 3 Para o Coritiba Nesse quesito Excelente número Pouquíssimas faltas Jogo bem jogado Gradável De se assistir Cada equipe No seu estilo Figueiredo com ela Tentou a finta Desarmado Falta do Ronald E ele reclama Porque realmente A camisa Vinha sendo puxada Teve o puxão Da camisa Falta bem marcada Figueiredo dando trabalho Ali para a defesa No Maringá Claramente Houve a falta Claro que Também está puxando Ali o jogador Figueiredo Também estava puxando A camisa Mas no final Quem puxou muito A camisa Foi o jogador Do time do Maringá Falta bem marcada Estamos indo Para 32 minutos Falta para o Coxa Chovendo bastante No Couto Pereira Gesticulando ali Pedindo Movimentação Na área Em cobrança Fechadinha Chegou para atirar De novo ali O Vilar Bianchi sobe Não consegue O toque na bola O Maringá tenta escapar No avanço Chegou tomando A frente O Vini Paulista E ela sobra ali atrás Com o Andrei Leonardo Portes Está ligadinho Com a gente Ele que é do canal Podcast Sul Que aliás Depois tem live No jogo Eu já ouvi Já vi Essas lives Do Podcast Sul Muito boas Inclusive Com você participando Às vezes Eu estou lá Depende do trânsito Aí o Maurício Vai buscar Figueiredo Gira Escapa bem O Figueiredo Meteu na frente É para ele Robson Ajeitou Chamou o Jamerson Jamerson Olhou para a área Defere o toque Por dentro Tabela Jamerson Escapou Na cara do gol Bem Bem Deimerson Vai Fica com ela Jogada boa Aproximação Toque Busca a frente O Jamerson Que é um jogador Muito ofensivo O Coritiba Tem tido problemas Na sua lateral direita O Nathanael Acabou se machucando Olha o bom passe Do Serginho Bem também No desarme O Maurício Domingo Cobertura completa Do Atletiba Décima rodada Do Paranaense Coritiba E Atlético Clássico Que completa 100 anos Nessa temporada E olha A gente até imagina Que possa haver Mais partidas Entre os dois Este ano Mas garantida Mesmo Por tabela Essa é a única É verdade É verdade Então aproveitar Para assistir Aqui no Nesportes Vai ter uma Uma produção enorme Para esse jogo Já já Informação Com o Guilherme Moreira Aqui vem de novo O time do Maringá Cobertura bem feita Tomou a frente O Andrei Caiu Levantou Girou Parecia um peão Ali Conseguiu escapar Bem A bola não sai Do campo de ataque Vem Maringá De novo Arremate Para o gol Ela vai embora Tiro de meta Fala Guilherme Moreira O Léo Fontes Observou bem A questão De lateral Direito Do Curitiba A diretoria Está atrás De um lateral Direito Para essa temporada O Nathanael O titular Está machucado Diogo Oliveira Outra opção Mas é jovem Ainda E além disso Além de um lateral Direito Coxa também Está atrás De um goleiro Se comentaram Lá atrás No começo Da transmissão Sobre um goleiro Tem o O Morisco Tem o Benassi Que já veio O empresário Da Ferroviar Mas é novo E o Curitiba Está atrás De um cara Mais experiente Porque o Gabriel E o Leão Polli Não devem ficar Para 2024 Está apertado Ali o Maurício Bate para frente Jamerson Não domina O Márcio Cavaliari Está com a gente Acompanhando o jogo Ele O paisão dele Marcos Vinícius Mandou Lá na área Benevenuto tirou Ela vai sobrar Lá do outro lado Com o Kaique Passou da bola Olha só Quem está ali Ajudando a defesa Robson O Robson É o melhor jogador Do campeonato Até aqui Léo Fontes Do campeonato Ele é um dos melhores Do campeonato Eu sei Concorre com quem Ele concorre Com o Serginho Ele concorre Com o Matheus Frizo Ele vai concorrer Com outros jogadores Também Do Atlético Porque O Atlético Mudou muito o time Durante a competição Mas até o final Acho que a gente vai saber O melhor jogador Do campeonato No final Mas Outros jogadores Do Atlético Como o Pablo Fazendo muitos gols Também Então a gente Tem alguns jogadores Interessantes Do campeonato E o Robson Está entre os top 3 Com certeza Lançamento feito direto Para fora Estamos chegando A 36 minutos Passamos de 30 mil Aparelhos conectados Já Mas agora Ô Léo Cara Fiquei chateado Que houve Ah bicho Tem mais de 30 mil Aparelhos conectados Enquanto a gente Está vendo E o Morelli E o Morelli Sentindo um pouquinho Vai ser atendido Mas a gente Só tem Pouco mais de 3.500 likes Eu fico pensando O que é que eu estou fazendo De errado Você não está pedindo like Ah é isso Será Porque é importante Se você pedir o like Se você pedir o like agora A torcida do Poxa Vai fazer chegar em 5 mil Em 2 minutos Será 2 minutos Vamos lá Pode olhar aí 20 horas e 40 minutos Teremos 5 mil likes E a torcida do Dogão Vai ajudar a chegar aí também Com certeza Vamos lá Diria Felipão É Você está vendo a conversa ali Para atendimento Olha que curioso Que é marcação individual É para ouvir a orientação Olha só Guilherme Está vendo a marcação Até na hora de escutar A orientação ali É isso mesmo Vilar Inclusive agora Deu um certo chute A torcida Está reclamando Cobrando um posicionamento Do árbitro E o árbitro Falou para o jogo Seguir isso Que o Vilar já está pendurado Tem que tomar cuidado Mas já tomou cartão aqui Olha que maravilha 5 mil Vocês são demais Vocês que estão Com a gente Na InSports Vocês são demais Não deu nem os 2 minutos Mas agora eu tenho que dobrar a meta Em 1 minuto Agora temos que chegar A 10 mil Obrigado Obrigado mesmo Inscreva-se no canal O Alisson com a gente O Johnny Cervantes Aniversário da mamãe Hoje Rosiane Estão vendo o jogo Daniel de Paula E Joaquim Távora Torcendo para o coxa E vem aí Figueiredo Abriu na frente Bem na marcação Chegou para atirar E mais uma vez O Zé Vitor Cruzamento O toque Ela vai embora Mergulhou de cabeça Matheus Bianchi Faltou algum agente Da lei ali Porque ela não foi Executada É quase Quase que o Bianchi Faz o gol Com a lei do ex Estava um pouquinho Longe dele o Vilar A característica do Bianchi É essa mesmo É um jogador De meio campo Chega muito na frente Para finalizar Tem a perna comprida Ele ajuda muito Lá na frente Fez muitos gols Pelo Maringá também E agora no coxa Também está conseguindo Ajudar bastante No último jogo Deu um gol Fez um gol Deu uma assistência No jogo contra o Galo Maringá Agora sabe qual é o meu sonho Hoje Não Napoleão Não sei A que a gente chegasse É 300 mil inscritos Dá para chegar Faltam só 3 mil inscritos Seria demais Se você se inscrevesse aqui E domingo tem Atletiba ao vivo E de graça Neste canal Aqui pelo Youtube Então se você quiser Ver o grande clássico Do futebol paranáse Depois Na última rodada Vamos ter Londrina E Maringá Ao vivo E de graça Aqui também Já se inscreva no canal Toque o sininho Se a gente chegar A 300 mil Cara Vamos fazer uma festa Vamos fazer uma festa Eu vou pedir para a direção Inclusive Dar um aumento Para nós Provavelmente Eu não seria atendido Mas eu vou pedir Mas nós vamos pedir Pelo menos isso E você quando for A Curitiba No domingo Você me traga Aquele bacalhau Você me indicou Que eu estou com saudade Vamos lá Na Argentina dos Açores Bola recuada Ali o Pedro Morisco Bate por cima Buscando o Jamerson Aperta o Maringá Morisco vai ficando com ela E ali tranquilamente O goleiro do Curitiba Com 39 minutos Sai tocando Lançamento feito Tem desvio Ela vai caindo no campo De ataque O Maringá Tenta se mandar Andrei Sobe para o corte Na disputa Ela vai saindo Em lateral Para o Dogão O jogo está muito equilibrado Agora As disputas muito fortes Lutas divididas A gente tem que colocar A bola um pouco no chão O Curitiba tentar Jogar mais com o Matheus Frizo Pode entregar um passe Para colocar alguém Na cara do gol E as chances de gol Diminuíram muito O Maringá começou melhor Com muitas chances Depois o Curitiba Passou a frente do Maringá Em desempenho Fez o gol Agora o jogo voltou A ficar equilibrado E ninguém está conseguindo Chegar muito próximo ao gol Lateral batido Na grande área Ela sobrou na cara Morisco saiu Não deu Para o Negueba dominar Ela foi embora Tiro de meta Para o Coxa E aí quando a gente Foi para Maringá Eu vou te levar Lá no pastel do Roberto É bom lá também Também é bom? Você sabe que eu tenho Família lá também É eu sei Todas as partes Em outros lugares Que você mandou Para eu fui lá Bola nas mãos do Damison E tem mais um gol No Paranaense É do PSTC Está animado O jogo em Alvorado do Sul Em Vanderlei 2x2 Aqui vem Maringá Bola pelo meio No domínio Tenta escapar Zé Vitor Falta nele Falta do Andrei Muita gente com a gente Ele colocou o braço ali Acabou derrubando O Zé Vitor E é um bom jogador E é um bom jogador Também Na equipe do Maringá Está fazendo um grande campeonato Fala aqui Guto Ferreiro Brabo aqui Falou que ele só dá Para um lado Só para um lado Você concorda Com o Guto Ferreiro Ou o Léo Fortes? Ah isso é do jogo Deu uma falta Saiu o gol do Curitiba Que é uma falta Bem interpretativa também Tem muita gente Achando aqui No nosso chat Por exemplo Porque não houve a falta do gol Eu marcaria a falta Mas isso mostra Que o árbitro não tem Nenhuma pré-disposição Ajudar ou prejudicar ninguém Tem uma falta Do Curitiba Que saiu o gol Que é uma falta Discutível 42 minutos Maringá tem nova bola Parada A distância ali É o Serginho Serginho quem está na bola Morelli está logo atrás Vem tiro direto Para o gol Bateu na cabeça De quem hein Quem é que meteu A cabeça na bola Para tirar esse perigo aí Sempre ele né O Robson Ele é inevitável Ele está em todas Impressionante O Robson é A dedicação em pessoa É Mas sabe que é legal Claro Elogiar essa dedicação dele Mas não dá para ficar só nisso Porque ele sabe jogar bola também Sabe Não é só vontade 18 gols já no campeonato Golagem de falta hoje Bola para a grande área Tenta vir o dogão Aperta ali Figueiredo Para tomar Está pressionado Falta Do Tito Para cima dele Já para matar A jogada E os gols Não param de sair O Galo Faz 3 a 2 Com o Cauã Jogo animado Passamento para o campo de ataque Bianchi tentou disputar ali E perdeu o friso Aí o Demison Baleirão bate para frente Ela vai caindo no meio Bianchi Caiu falta nele Bianchi que era jogador do Maringá Em 2022 Quando o Coxa derrotou o dogão Na decisão Jogo que você também viu Na Inesport Olha que boa A finta do Robson Tenta escapar De novo ele Ajeita Meteu na área direta Ou para fora Ela vai embora É tiro de meta Vinícius está com a gente aqui Participando O Valdir Rocha Também A Maiara Curtindo o jogo Ricardo Honório E toda a equipe dos Coxa Nautas Assistindo Ela vai ver a live Do podcast Depois estica Para o Coxa Nautas Também Toda a equipe Faz uma brilhante cobertura Do Coxa por lá Muita gente ligada com a gente Fernando Góes A Maiara Torcendo pelo Curitiba Aqui vem dogão Para quem que você está torcendo Deixa seu recado Para cá também Robson Protege Gira Olha Carrega Vem ele Incansável Daqui a pouco Eu vou dar uma notícia Vocês vão se assustar Jamerson Figueiredo de letra Tenta escapar Ali de novo O Meurer Protegeu bem Giovani Meurer Com Figueiredo Está bem marcado Cola nele ali O Ronald Andrei vai recomeçar Zé Vitor em cima Aparece bem Para tomar o Serginho Contra-ataque No dogão São quatro Contra quatro Serginho Buscou apoio Do outro lado Com o Kaique Kaique sai para a tabela Não vem devolução Serginho Para o gol Morisco Na trave Mais uma vez Com muito perigo Chega o time do Maringá Que pancada Que pancada do Serginho Pensando que ele ia trazer Para a perna direita Ele bateu de canhota Bata mesmo Bata de direita Bata de esquerda Que cacetada E que defesaça Do Morisco Bela defesa A bola tinha Ali Endereço da gaveta Ela bateu no travessão E voltou para o campo Que defesaça do Pedro Que jogada do Serginho Que tomou a bola do Andrei No meio campo Dormiu o Andrei E subiu a plaquinha Mais quatro É isso Mais quatro minutos É a vez do Curitiba Apertar Partindo Bianchi Direto Para o gol Ela foi embora O Robson Fica reclamando Ali Guilherme Moreira E o Goto Ferreira Também O Frizo Também O Goto Ferreira Chegou aqui Calma Essa hora Tem que ter calma Olhando para o banco De reservas E já está revendo A pancada Do Serginho A defesaça Do Morisco Que contou com a sorte Também Que belo jogo Até aqui Léo Fontes Um jogo muito bom As equipes Atacando bastante O time do Maringá Teve mais oportunidades Porque a equipe Joga no contra-ataque E tem um time Muito rápido Na frente O Serginho Fazendo mais uma Grande partida Um dos melhores jogadores Do campeonato também Junto com o Robson Com o Pablo Com o Zappelli E outros jogadores Que a gente tem na competição Está muito legal o jogo Olha A notícia Que eu tinha falado Que vocês iam Se assustar Põe na tela O gol Do PSTC Vanderlei A 42 Então com 36 Dali para frente Foram 3 gols Nesse jogo Esse jogo Já está no segundo tempo Vini Paulista Disputou Ela não sai Bola Recorda até o Demison Apertava lá o friso Demison Para onde o nariz Estava apontando Leopoldo Oliveira Está coladinho Com a gente Ele e o Davizão Curtindo o jogo A Cora A Cora A Corinha Filha do Gustavo Está vendo o jogo Com a gente Torcedora do Coxa Fabiano Está aqui Perguntando Do Maestro Maestro Vai estar no Atletiba Maestro Júnior No Atletiba Reportagens dele Do Guilherme Moreira Comigo e com Paulo Jameli Na transmissão Ao vivo Do Couto Pereira No próximo final de semana Por isso agora Dá uma esperada Estamos indo a 49 Já estamos com quase 48 O jogo dá aquela desacelerada De quem já está pensando Em ir para o vestiário Com certeza Os times vão Diminuindo um pouco o ritmo Bate o cansaço De final de primeiro tempo Mas olha Até agora o jogo Teve As duas equipes Tentando estar sempre Na velocidade máxima E vem de novo O time do Curitiba Figueiredo com ela Meteu lá no ataque Chega Marcos Vinicius Não corta bem Bianchi ajeitou Jamerson Cruzou Ela para o Robson Veio desarme Figueiredo ajeita mal Corte do Kaique Ela vai caindo no meio Não sai o domínio Andrei se corrige Botou com o Figueiredo Aí o jogo está parado Teve um choque ali Com o Andrei Que fica caído Quem estava por ali Era o Negueba E o Andrei Fica sentindo O Negueba Que já tem amarelo também Mais de 7 mil likes E quase 33 mil aparelhos conectados Demais Mas a gente quer chegar agora Porque a gente é ousadinho aqui É Tem que chegar São 297 mil inscritos no canal Da NSpot Dá para chegar a 300 mil Se tem 30 mil 10% se inscrevendo agora Acabou 10% cara É nada Não pesa Pesa nada Daqui a pouquinho Acho que a gente vai atingir Subiu a plaquinha de novo Mais um Além dos 4 prometidos Vamos a 50 Bom passe por dentro Zé Vitor Bem também No desarme Chegou o Maurício Andrei Lançamento feito Acredita Figueiredo Achou Robson Veio o Coritiba Robson no área Bateu GOOOOOOOL Dele Dele que é incansável Dele que é inevitável Dele que trabalha Pelo Coritiba Robson Vira o jogo No Couto Pereira Finalzinho De primeira etapa Achou Um gás Ainda O Maringá Deu mole Na marcação Figueiredo Correu Marcação Chegou atrasada Robson Entrou Bateu O Davidson Não evitou Ele é inevitável 3 De novo No arranque 3 gols No jogo 2 dele 2 Coritiba 1 Maringá Leon Fontes É E parecia que o jogo Encaminhava para o empate No primeiro tempo Mas apareceu ele O Robson Dedicado Raçudo Também muito técnico Fazedor de gols Que bate bem na bola Marca o segundo dele no jogo É a virada do coxa Antes do intervalo Que cresceu bastante Do meio do primeiro tempo Para frente Maringá também jogou muito bem O jogo é muito equilibrado Todos tiveram chance Mas o Robson Foi decisivo Nessa primeira etapa Para a vitória do Coritiba E aí está Então lateral direito do Maringá Nesse começo da temporada Foi o Robson Destaque de gols Se entregar E aí no nosso limite Para que a gente possa sair com a vitória Esse foi o Robson E aí no nosso limite E aí no nosso limite E aí no nosso limite Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com imagens do Couto Pereira, onde o Coritiba está batendo o Maringá 2x1 de virada no grande primeiro tempo das duas equipes. Nós vamos dar uma olhadinha agora nos gols da rodada do Paranaense. Na Vila Capanema, na manhã de hoje, o jogo foi às 11, Andraus e Londrina se enfrentaram. É pênalti marcado aí pro Andraus, né? O Patrick vai bater, o Patrick teve um acidente, né? Quebrou um nariz num jogo. Foi jogar hoje mascarado, né? Depois dessa penalidade, marcada pelo árbitro, vai bater, fazer um a zero pro equipe do Andraus no primeiro tempo do jogo. Pênalti. Eu acho que foi bem marcado, viu? Dá a impressão que ele toca na bola, mas acho que não. Patrick bateu. O torcedor de Londrina reclamou bastante, né? Patrick bateu e fez um a zero para o Caçulinha, o Andraus. Andraus tem mandado seus jogos no estádio do Paraná Clube, que nessa temporada vai jogar a segunda divisão estadual. Finalzinho de jogo. E nós estamos vendo o gol de empate do Londrina já bem nos acréscimos, hein? Uma bola que acaba saindo ali. Você vai ver aí o lançamento para o gol do Pablo Juan na sobra. Chorado, hein? Chorado. Um a um. Um empate fundamental para o Londrina, porque manteve o Andraus abaixo na classificação. E apesar de ser uma campanha muito ruim, de momento o Tubarão estaria se classificando na oitava posição. Exato, que é o objetivo principal, né? Do Londrina. Melhorar o futebol, que tá muito ruim, mas classificar. Olha, agora é um festival de gols, hein? PSTC e Galo Maringá se enfrentando. Deixa eu pegar aqui o meu caderno, que é muito gol. Preciso abrir aqui para ver. O Gabriel fez o primeiro. Tomou cartão na comemoração. Um a zero PSTC. Você sabe o que significa PSTC, não? Para na Socter Technical Center. Exatamente. É outro nível esse nome, hein? É, meu amigo. Daí saíram jogadores como o Rafinha, que hoje tá no São Paulo. ganhou destaque no Curitiba, né? E outros tantos. O Galo empatou com Alex Nemets. Muita chuva, tá? Acho que tá chovendo no Paranazão inteiro, hein? Dá uma olhada aí. É, região sul-sudeste inteirinha chovendo, né? Um a um. Nesse lance com o Galo. Ruim é que castiga o gramado, né? Também, né? Então, depois, no jogo seguinte, é complicado o gramado. Esse início de ano aconteceu bastante isso. Nós já estamos vendo o gol da virada do Galo. Neto Acará. Belo gol, hein? Alvorada do Sul fica ali na região metropolitana de Londrina. Não é muito longe de Maringá. Não é uma viagem, assim, longa, né? Neto Acará fez gol no último jogo. Fazendo de novo. E o cara, eu acho que o cara faz o gol, toma esses tapas. Ele não tem mais vontade de fazer gol, Léo. É, eu já não faria mais. Eu também não, pô. Eu sou muito louco. Para de me bater, pô. Eu faço gol, vocês me batem. Olha aí. comemoração do do braço forte ali, do Hulk. Mas quem faz muito não é o Hulk, não, né? Pegou bem na bola. Só que é o seguinte, na sequência, o Vanderlei empatou o jogo para o PSTC. É a festa do Vanderlei. Dois a dois. PSTC está na última posição, né? Vitória seria fundamental. Mas o Galo foi quem tomou a frente de novo com o Cauã. Você vai ver aí o gol do time de Maringá. Três a dois. E no finalzinho, Vanderlei garantiu o empate. Pelo menos isso para o time da casa. Já que a derrota afundaria a equipe ainda mais na classificação. STC tem cinco pontos agora. Está na zona de rebaixamento junto com o São Joséense. O Galo tem sete. E a bola está rolando já para Azuris e São Joséense. E o Azuris, que impôs ao Coritiba a única derrota do time no ano até aqui, está na frente com o Fabrício Oia. Se você olhou e reconheceu, é ele mesmo, né? Fabrício Oia. Uma eterna promessa do Corinthians que está atuando aí pelo Azuris. Bateu bem, bateu forte. Grande campanha do Azuris, né? Tem tido bons jogos e jogos nem tão bons. Ainda oscila um pouco a equipe. Mas acho que o grande objetivo vai ser alcançado, que é a classificação, né? É o gol do Oia. 1x0 para o Azuris neste momento diante do São Joséense. Aí, gols dessa rodada. E é o seguinte, meu caro Léo Fontes aí, nós temos números de Coritiba 2, Maringá 1 para você analisar. Pois é, né? Posta de bola maior do Maringá, porque o Maringá começou realmente com uma posse de bola muito grande, agressivo na marcação, recuperando bola, jogando futebol ofensivo. Colocou o Coxa um pouco para trás, faz o gol de 1x0. Isso trouxe um pouco de instabilidade no time do Coxa. E hoje tem o André e o Giovanni Müller no meio de campo, né? e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Volta cometida por ele Legenda Adriana Zanotto Com toda certeza Passa para trás Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Figueiredo Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto E a bola Legenda Zanotto 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 Chutaço Legenda Zanotto 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 Legenda Zanotto